Nós estamos na série A Queda da Reforma da Reforma, falando sobre os efeitos jurídicos da medida provisória 808 que foi criada para alterar a reforma trabalhista e perdeu a sua vigência. E no programa de hoje nós vamos nos dedicar a falar sobre o autônomo, contínuo e exclusivo do artigo 442B da CLT. Vai ser um Viva ao Empreendedorismo! A Reforma Trabalhista havia criado o artigo 442B da CLT, estabelecendo a contratação do trabalhador autônomo. A MP 808 havia alterado esse artigo e me parece dando uma lógica melhor a ele. Afinal de contas ela dizia que, entre outras coisas, o autônomo não poderia ser contratado com exclusividade, o que faz todo sentido, porque se você é um trabalhador autônomo, o normal é que você trabalhe para várias pessoas diferentes. Outra questão, a MP permitia que o trabalhador autônomo se negasse a prestar algum serviço que estivesse fora daquilo que foi contratado. E dizia expressamente que se houvesse subordinação, então haveria o vínculo de emprego. Afinal de contas, se a pessoa é um trabalhador autônomo, ela não pode ficar toda hora recebendo ordem sobre como deve fazer, como não deve fazer as coisas que foi contratado. Mas você sabe, a medida provisória deixou de existir e agora está valendo a redação original do artigo 442B da CLT, que diz a contratação do autônomo cumprida por esses todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. Agora é vermos os resultados práticos dessa norma jurídica. Se liga aí, o direito está inserido dentro de um sistema lógico. Quando a lei é criada, ela produz efeitos práticos na vida das pessoas. E sobre a contratação do autônomo exclusivo e contínuo, existem vários efeitos que nós podemos pensar. Mas muito provavelmente o mais comum deles será a demissão do trabalhador seletista para que ele venha a ser recontratado como trabalhador autônomo. E não tem exemplo melhor do que aquele do... E agora, José? A tese do governo é que a possibilidade da empresa contratar o trabalhador autônomo não vai tirar o emprego de quem estiver trabalhando com carteira assinada. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós não estamos citando o exemplo falando de um empregado especial, de um trabalhador especialista, aquele que faz qualquer coisa, que está em todo lugar, que tem uma capacidade técnica que se destaca dos outros. Esse especialista normalmente cobra o preço que ele quer pelos seus serviços. Já era assim antes, não vai deixar de ser depois da reforma trabalhista. No nosso exemplo, nós estamos falando do trabalhador comum, aquele que faz as tarefas normais de qualquer empresa do dia a dia. O José. Muito bem. O José está lá trabalhando no dia a dia, se esforçando, até que o seu gerente pensa e fala assim, preciso aumentar a produtividade da empresa. Eu preciso contratar mais gente. Ó, agora com a reforma trabalhista, eu não preciso mais contratar como empregado. Posso contratar com autônomo. Nesse momento é que vai entrar na história a figura do João. Observe que não tem nenhuma diferença entre o José e o João. A única diferença é que o João foi contratado sem carteira assinada, como um trabalhador autônomo, exclusivo e contínuo. Não tem direito a férias, décimo terceiro, hora extra, nada disso. O que o João tem direito a receber é aquilo que ele negociar com o seu empregador. Se ele negociar mal, problema dele, não é José? E aí começa o dia a dia do José e do João. E eles fazem sempre a mesma coisa, trabalham juntinhos na empresa, estão lá executando as mesmas tarefas. O gerente está muito feliz porque dobrou a produção, até que um dia entre na história o diretor da empresa. E o diretor da empresa vai falar com o gerente. Gerente, por que você está mantendo, trabalhando aqui na empresa o José, que custa uma fortuna? Ele é seletista? Se tem o João, que faz a mesma coisa pela metade do preço? Imagina a resposta do gerente. É que o José é seletista, eu não posso mandar o José ir embora e recontratar com o empregado. Gerente, você tem que ser mais proativo, aumentar a sinergia, o feedback do processo com a empresa. Faz o seguinte, manda o José ir embora e contrata outro João naquela fila de 14 milhões de desempregados que está ali na porta. E o José? O José está protegido, ele tem que ficar 18 meses desempregado para poder ser recontratado. Nós podemos ainda pensar nos inúmeros efeitos econômicos dessa contratação do trabalhador autônomo. E o exemplo dos caminhoneiros é excelente. A lei 13.103 de 2015, que veio dois anos antes da reforma trabalhista, reforçou essa ideia de contratar o caminhoneiro como autônomo. E o efeito prático disso é o seguinte, quando o trabalhador está contratado sob o vínculo de emprego, ele não sofre diretamente as interpedes econômicas do mercado. Porque o vínculo de emprego é uma barreira que protege esse trabalhador. O risco do negócio é da empresa. Se o trabalhador, se o dólar sobe, se o dólar cai, se o petróleo aumenta, se o petróleo diminui, se o frete cai, se o frete sobe, o trabalhador continua recebendo seus direitos trabalhistas. Mas quando você contrata ele como autônomo, essa proteção do contrato de emprego deixa de existir. E ele fica imediatamente vulnerável às interpedes do mercado. Se o dólar aumenta e o petróleo sobe, ele ganha menos naquele frete que ele teria que fazer. E aí, como ele não tem essa proteção do contrato de emprego e sofre imediatamente as interpedes do mercado, ele como é um trabalhador autônomo sem capital, ele também não tem outra coisa a fazer a não ser reclamar. Caminhoneiros pararam o trânsito nas principais rodovias brasileiras nesta segunda-feira. Em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal, eles protestaram contra o preço do diesel. A intenção do movimento é reivindicar o que ninguém vê. O caminhoneiro dorme na estrada, passa fome, passa frio, trabalha 24 horas por dia, chega em casa, final do mês tá zero a zero. Tem que botar caminhão na oficina, paralisar caminhão pra arrumar, pra dar manutenção e a gente... Na entrada de Manaus pela BR-174, caminhoneiros tocaram fogo em pneus, bloqueando a passagem. No Paraná, foram registrados 27 pontos de protestos. No entorno de São Paulo, os caminhoneiros bloquearam o tráfego em vias importantes, atrapalhando o trânsito na chegada. A maior... Estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trego. Rodovias. O quinto dia de paralisação agrava o desabastecimento de combustível nos postos. A falta de suprimentos, ameaça interromper tratamentos de saúde. Provoca o sumiço de produtos no comércio de alimentos. E aumenta o suplício de milhões de cidadãos no transporte. Ainda no domingo, começamos a tomar providências para atender as suas demandas. E ontem, como todos sabem, chegamos a um acordo com as lideranças nacionais representativas dos caminhoneiros. Eles pediram uma redução. A maior greve da história do Brasil, no mesmo dia em que se sabe que o desemprego é de 13,7%, um recorde na história do país. Bem, mostrar para o povo que o Brasil, do jeito que está, não tem mais condições de trabalhar. Que nós estamos aqui brigando com a causa dos caminhoneiros, que somos nós, mas em um mesmo tempo... De fato, quando a gente se dá conta de que mexer na forma de contratação dos trabalhadores pode ter tantas implicâncias na vida da sociedade, é que a gente percebe o alcance dessa reforma trabalhista. E olha só, a lei dos caminhoneiros é de 2015. E agora que a gente está começando a ver os efeitos práticos dessa mudança. Imagina que a lei da reforma trabalhista é de 2017. Provavelmente, como ela estendeu a contratação do autônomo para toda e qualquer figura, alargou a terceirização para toda e qualquer atividade da empresa, será daqui um, dois, três anos que nós vamos sentir os efeitos deletérios dessa situação em todos os contratos de trabalho, em todas as atividades econômicas. E aí você vai dizer, peraí, mas essa bagunça vai aumentar? Meu amigo, de fato vai. Porque infelizmente é nessa hora que você se dá conta de que mentiram. Mentiram, mentiram para você. Antes de ir embora, me diz se você gostou. E se gostou, compartilhe ele nas mídias sociais para que mais pessoas tenham acesso a ele. E no YouTube, se inscreve no nosso canal, Saperial de Professor Vander Medeiros. No Facebook, curte a nossa página, Saperial de Professor Vander Medeiros. E hoje eu quero que você deixe aqui nos comentários desse vídeo, se você conhece alguma situação de um caminhoneiro que era trabalhador empregado e depois foi demitido e recontratado como trabalhador autônomo. E hoje eu quero que você deixe aqui nos comentários. E hoje eu quero que você deixe aqui nos comentários.